E aí galera, beleza, beleza? Hoje é segunda-feira, deixa eu ver que dia que é aqui Hoje é segunda-feira, segunda-feira Só dizer aqui, dia 21 de março de 2016, aqui na Suíça são exatamente nesse momento 15 horas e 46 minutos 4 horas a mais que o Brasil, faz esse vídeo de introdução aí galera Porque eu tenho umas 3, 4 horas de vídeo aí pra mostrar pra vocês, tá? Aí ó, onde é que eu fui, ó É que a câmera tá ao contrário Monte Carlos, Mônaco Saí sexta-feira, sábado de manhã daqui E fui passear Olha aqui pra vocês, onde é que eu fui, ó São Paulo, Levence, Juan Lispan, Grasse, Monton, Mônaco, Nice, Eza, Villefranches Só não fui em São Tropez porque não dava tempo, ó Canes, olha lá onde faz o festival de Canes Todos esses lugares aqui, ó Magnífico Então tem vários vídeos, só que é o seguinte Eu tinha acabado de postar um vídeo aí, só que tá fora de ordem Então vários vídeos cortados, atravessando um, outro E eu vou organizar eles e postar eles em ordem certinho Tem o cachorrinho que viajou com a gente Então ele é muito eufórico Quando liga a seta, ele tem um problema certo com o seta Se ligou a seta, ele uiva, uiva, uiva Que quer sair do carro pra correr, pra brincar É um Jack Russell E quando diminui o carro também Ele fica super eufórico Ele acha que ele vai parar o carro pra ele sair Então tem muitas partes no vídeo que ele tá chorandinho Que ele quer sair, quer andar Então eu vou fazer umas edição Cortar uns pedaços, arrumar umas coisas pra deixar os vídeos bem bonitinhos Foi um passeio muito bonito Fiquei super feliz, fiquei emocionado Passei lá em Mônaco Aonde que a pista da corrida Onde o Ayrton Senna passava Fiz tudo aquele trajeto Conheci o cassino de Monte Carlos Jantei em lugares onde celebridades jantaram Beyoncé Aquela outra bocoela lá, como que é o nome dela Aquela música lá Umbrella Deixa eu ver Rihanna Então foi um passeio muito bonito A gente conheceu vários restaurantes Hotel Calton Hotel Hilton Onde vai aquelas celebridades mundiais Onde vai essas estrelas de Hollywood Cinema Nice é uma cidade maravilhosa Tudo a beira-mar Sul da França Mônaco Principado de Mônaco Os cassinos chiques Aqueles iates maravilhosos Com o helicóptero dentro Entrando nos iates Restaurante Cara, foi maravilhoso o passeio Só que são vários vídeos Vários trechinhos de vídeo Então tem alguns barulhos Algumas coisas fora de ordem Eu vou tentar colocar ele em ordem Para ficar legal E vou postar para vocês Quem gostar Acompanhe aí Que vocês vão ver Que vai ter muita coisa bonita Vai ter Fiz uns slides de foto Fui jantar na cidade medieval Fui em castelo Onde tinha aquelas pontes elevadistas Coisas tudo da era medieval A gente fez toda a rota de Napoleão Quem quiser saber Procure no Google para ver Pegamos aqui em Genebra Passamos lá por Grenoble E foi embora Passamos toda a rota de Napoleão Estrada paradisíaca Com paisagens muito bonitas Cidades maravilhosas Como vocês podem dar uma olhada Todos esses lugares aí Eu andei e fiz vídeo Muito bonito Esses hotéis Esses cassinos Se hospedamos Lá em Num hotel Ali do ladinho de Mônaco E foi maravilhoso Fiz vários vídeos Só que eu vou fazer umas edições Tirar algum som E tem inclusive o cachorrinho Que uiva em algumas coisas Pelo fato de ele querer parar Quando ele ver o carro ali Mas foi um passeio maravilhoso Chegamos agora de manhã cedo Era 4 horas da manhã 5 e meia da manhã E curti Tomei vinho, champanhe Comprei fruta Comprei Várias coisas Inclusive ganhei o bonezinho Aqui de Mônaco Então é maravilhoso Tem vários vídeos Eu vou fazer Soltar ele durante a semana Com algumas edições Porque cortar os pedaços Que a vez do telefone Caiu no chão Outros pedaços Passam um ônibus na frente Da paisagem que você está filmando Então não costumo editar Mas é que são vários pedaços Que não dá para fazer Uma sequência muito grande Alta Por caso Eu não tenho uma câmera Por opção talvez Mas logo eu vou comprar Uma GoPro Por opção Daí Então O telefone esquenta muito Quando você utiliza E Vou editar Fazer os trechos mais interessantes Que eu achar mais bonitinho Fazer um vídeo bem caprichadinho Botar um fundinho de música Em alguns vídeos E Vocês vão ver lá Nossa foi emocionante Quando eu passei dentro daquele túnel de Mônaco Lá Onde passa as Ferraris Aquelas corridas Ayrton Senna passou ali Eu fui realmente Foi muito emocionante Aqueles iates Aqueles cassinos Aqueles iates Aqueles helicópteros E em cima Luxo Muito luxo Aqueles hotéis Hotel Hilton Hotel Calton Cara Magnífico Andei por tudo Na orla da praia Comi comida Nunca imaginava Que ia comer Na vida Me senti Uma verdadeira criança De tanta paisagem Monumental Então Durante a semana Eu vou estar fazendo Arrumando os videozinhos Vou postar para vocês A minha ida para Mônaco Nisse Eza Canis Lá onde tem um festival de canis Passei na frente Lá onde fazem Monton Só Coisa bonita Quem que tiver interesse Em conhecer E ver eu Eu narrando ali Os lugares Dar risada Ter humor Você vai gostar Beleza? Vou fazer aí devagarzinho Vou soltando eles Vou dar uma arrumada Estou meio cansada ainda Vou dar uma descansadinha E durante a semana Vou girando E vou conseguindo fazer Os videozinhos Mostrando para vocês Espero que vocês gostem Fiz com muito carinho Compartilhar essa viagem Com vocês Podia simplesmente Guardar para mim E ter uma coisa Como se fosse pessoal Mas eu fiz com carinho E para vocês Emocionado Porque eu sou De uma origem Muito pobre De uma origem Do mato Simprão Mais simples Que painel de jipe Então fiz com muito carinho Contando Narrando Impressionado Com tudo que via Porque Também não conhecia Nunca Me imaginava Estar em Mônaco Cassinos luxuosos Hotel Calton Hotel Hilton Coisas que a gente Só via em Filme de Hollywood Cinema E pode ter certeza Que foi feito os videos Com muito carinho Para vocês Espero que vocês curtam Que dê um joinha E tem que ter uma brincadeira No meio Algumas parçadas Algumas brincadeiras E foi muito carinho Muito carinho Passei o tempo todo Na viagem Fazendo vídeo Pensando Nos meus inscritos E em vocês Tá bom Bora lá então Vou dar uma descansada E conforme vai semana Eu vou soltando os vídeos Para vocês Valeu galera Um abraço Tudo de bom Tchau Tchau